Há na minha vida um motivo pra viver Passa o tempo, passa o dia, passa a noite E eu lanço sob o onipotente os meus anseios Que fazem parte do meu dia a dia Há na minha vida um motivo pra viver Passa o tempo, passa o dia, passa a noite E eu lanço sob o onipotente os meus anseios Que fazem parte do meu dia a dia E aí eu percebo quanto Deus tem me feito feliz Cada dia eu vejo a sua glória em mim E me repousa em sua bênção Nele espero em paz Porque a sua palavra diz que Ele vai me ouvir Estou esperando o meu Senhor Minha luz, a minha força e rocha da salvação Eu sei que Ele me ouvirá e virá me buscar De uma vez por todas e por mim fará justiça Para a sua glória Estou esperando o meu Senhor Minha luz, a minha força e rocha da salvação Eu sei que Ele me ouvirá e virá me buscar De uma vez por todas e por mim fará justiça Para a sua glória O Senhor diz em sua palavra que bem-aventurado é Aquele que espera no Senhor Amém Há na minha vida um motivo pra viver Passa o tempo, passa o dia, passa a noite E aí eu percebo quanto Deus tem me feito feliz E aí eu percebo quanto Deus tem me feito feliz Cada dia eu vejo a sua glória em mim E me repousa em sua bênção Nele espero em paz Porque a sua palavra diz que Ele vai me ouvir Estou esperando o meu Senhor Minha luz, a minha força e rocha da salvação Eu sei que Ele me ouvirá e virá me buscar De uma vez por todas e por mim fará justiça Para a sua glória Estou esperando o meu Senhor Minha luz, a minha força e rocha da salvação Eu sei que Ele me ouvirá e virá me buscar De uma vez por todas e por mim fará justiça Para a sua glória O nosso Senhor Jesus Ele virá Sobre as nuvens do céu Com milhares e milhares de anjos incontáveis Em Apocalipse 1, 7 diz Todo olho verá a volta de Jesus Amém O nosso Senhor Jesus Lord A palavra de Jesus Ele virá me buscar Para a vontade对� pesos Ele vem parece que Ele vai conhecer EIange O nosso Senhor Deus Senhor Jesus É verdadeiro É verdadeiro A palavra de Jesus Sabaó, rei do Zeis, leão da tribo de Judá Maravilhoso conselheiro, Deus forte Rai da eternidade, príncipe da paz Estou esperando no meu Senhor Minha luz, a minha força e rocha da salvação Eu sei que Ele me ouvirá e virá me buscar De uma vez por todas e por mim fará justiça Para a sua glória Estou esperando no meu Senhor Minha luz, a minha força e rocha da salvação Eu sei que Ele me ouvirá e virá me buscar De uma vez por todas e por mim fará justiça Para a sua glória Estou esperando no meu Senhor Minha luz, a minha força e rocha da salvação Eu sei que Ele me ouvirá e virá me buscar De uma vez por todas e por mim fará justiça Para a sua glória Estou esperando no meu Senhor Minha luz, minha luz, 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 luz Minha luz, 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 luz